Prepare o paredão O que hoje tem remoada, um pimpá de ou de pá As novinhas tá tarada, com copo de gin na boca Desce e sobe bem lentinho, sequencial de toma Toma de sarrado e quadradinho Tá malvada, me desce e sobe e desmantê-lo Eu sei que tu se amarras nos playboy que é maluqueiro E tá danada, essa novinha tá louca Descendo e subindo com copo de gin na boca Se prepara, o que hoje tem desmantê-lo Quem manda nessa porra é os playboy que é maluqueiro Tá tarada, com copo de gin na boca Descendo e subindo com os playboy que é vida louca Preparo o paredão O que hoje tem remoada, um pimpá de ou de pá As novinhas tá tarada, com copo de gin na boca Desce e sobe bem lentinho, sequencial de toma Toma de sarrado e quadradinho Prepare o paredão O que hoje tem remoada, um pimpá de ou de pá As novinhas tá tarada, com copo de gin na boca Desce e sobe bem lentinho, sequencial de toma Toma de sarrado e quadradinho Fica malvada Desce e sobe é desmantê-lo Eu sei que tu se amarras nos playboy que é maluqueiro E tá danada, essa novinha tá louca Descendo e subindo com copo de gin na boca Você prepara e hoje tem desmantê-lo Que hoje quem manda na festa é os maluqueiros Tá tarada, com copo de gin na boca Descendo e subindo com os playboy que é vida louca É que eu vou te dar Desce e sobe Desce e sobe